Já fizeram um estudo sobre as sequoias, lá no norte da Califórnia, aquelas árvores que podem chegar a 90 metros de altura. Você sabe por que elas conseguem? Há um enraizamento e um entrelaçado das raízes embaixo da terra que a gente não vê. Então, nós aqui, como igreja, família, além de termos raízes para enraizar em Cristo, nós temos que deixar essas raízes crescer uns com os outros. Os irmãos e irmãs, aqui, é uma família espiritual. Então, nós temos irmãos e irmãs e, numa relação saudável, o irmão mais novo, o que ele faz? Honra o irmão mais velho. E o irmão mais velho faz o quê? Promove o irmão mais novo. E não há competição entre eles. Há um relacionamento. Então, com raízes profundas e entrelaçadas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneceremos firmados. Todos os componentes minerais da terra têm no seu corpo. Então, esse corpo é bios. Terminou o prazo de validade, veio do pó, volta para o pó. Mas eu e você temos dentro de nós, zoe, vida eterna. Jesus dentro de nós. Então, quando terminar a nossa vida, a nossa jornada aqui, a nossa vida vive na eternidade. Então, nós vivemos nessa perspectiva. Avance para o seu futuro. Não permita que um diagnóstico pare você. Porque ele é terreno. Transforme o seu diagnóstico em oração, para amanhã virar um testemunho. Não permita que uma dispensa de trabalho pare você. Porque você não é o seu trabalho. Você ama o seu trabalho, mas você não é o seu trabalho. A sua identidade está em Cristo Jesus, o Senhor. Então, se nessa semana vier uma notícia ruim, vamos chorar com os que choram. Mas você não vai parar. Porque você não é a notícia ruim que pode vir. Você é a Boas Novas de amanhã. Aleluia. A Boas Novas de amanhã. A Boas Novas de amanhã. Amém.